Já imaginou conviver com um problema há mais de 30 anos? Pois é, 30 anos sem saber a quem recorrer, difícil, né? É assim que se sentem os moradores do loteamento Bela Vista 2, que fica lá no Benedito Bentes. Abandonados. Sem pavimentação, eles têm sofrido com lama em dias de chuva, poeira no verão e com a recusa dos motoristas de entrarem nessa região. A gente acompanha agora na reportagem de Beatriz Lacerda. A visão é do loteamento Bela Vista 2, no bairro do Benedito Bentes, na parte alta de Maceió. E do alto, já dá para ver que ao longo da avenida Bela Vista, os buracos não fazem jus ao nome. A principal via da comunidade está toda comprometida. Um problema de três décadas sem previsão de melhora. Saindo do alto e agora vindo aqui para o chão para ter ideia do problema mais de perto. Nada é melhor do que conversar com o motorista, que enfrenta essa dificuldade todos os dias. É difícil, né? Transitar? Sim, está um pouco difícil. A paciência tem que vir devagar, senão é prejuízo na certa. É, paciente de hemodiálise, né? Sofre pra caramba. Eles reclamam que só. Com certeza, nosso prefeito vai dar uma força aí e ajudar a gente. A buraqueira da avenida Bela Vista, no Benedito Bentes, atrapalha quem faz tratamento de saúde em casa. O marido de Dulce precisa de acompanhamento médico, mas está difícil achar profissionais que queiram trabalhar nesse endereço. Meu esposo está com o nome quer em casa e teve alguns profissionais que entraram e desistiram por conta da rua. Porque teve uma delas que o carro arrastou, parou e não teve como seguir. E simplesmente voltou. Ligou pra mim e falou que não tinha como seguir. Então, fica difícil. É um atendimento médico, tá complicado aqui? Tudo, tudo, tudo. Isso é aplicativo, entendeu? Samu, ninguém quer entrar aqui por conta da rua. É muito buraco, é muita lama. Tá chegando aí agora a poeira. Eu já tô assim, preocupada, por quê? Meu esposo tem problema de pulmão, certo? E a poeira vai prejudicá-lo muito. O Williams chamou nossa equipe de reportagem para conferir de perto a situação da avenida que nunca foi asfaltada, apesar das inúmeras promessas. Os motoristas, como ele, sofrem as consequências no bolso. Tá com 15 dias que eu gastei R$ 12.400 no carro, manutenção. E assim que começou essa chuva agora essa semana, devido às buraqueiras, já voltou os mesmos prejuízos. Por aqui, em tempos de sol, a poeira invade as casas. Em tempo de chuva, a lama complica a vida dos moradores. A avenida é cheia de casas e pontos comerciais. E apesar disso, nunca recebeu atenção do poder público. Alex trabalha em casa e diz que perde clientes por causa dessa buraqueira. A gente tem muita dificuldade de trazer nossos clientes pra cá porque o pessoal não quer entrar. Quando é carro de aplicativo, cancela a corrida. Entre tudo, né? Entre a poeira no verão, a lama no inverno, muita doença, porque atrai muita doença também, né? O costureiro disse que acompanhou uma audiência na Câmara de Vereadores de Maceió em janeiro desse ano. Segundo Alex, houve o anúncio de verbas destinadas para a pavimentação de ruas no Benedito Bentes, especialmente no loteamento Bela Vista. Mas até agora, nenhuma obra começou por aqui. Algumas pessoas que também estavam nos representando especificou que a prioridade era para o Bela Vista 2 e não foi. Ficaram esperando chegar aqui. E até agora, nada, né? Pois é, de Bela Vista mesmo, só o nome, né? Porque a vista não é bela, tem buraco, tá ruim. O pessoal da Modialis passa aí. Quem é cadeirante nessa rua não anda. Quem tem problema em casa precisa que os enfermeiros cheguem. Os enfermeiros não querem ir porque vai quebrar o carro, vai ter problema, danifica tudo, né? O que é que aconteceu? Nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas até o momento não foi respondida. A gente continua aguardando aí uma posição da Prefeitura de Maceió. Eu gostei lá da força do motorista, né? Como ele está empolgado. Acho que o nosso prefeito vai fazer alguma coisa. Que a sua empolgação se transforme em, de fato, alguma coisa nessa rua. Porque até agora, a Prefeitura, infelizmente, não mandou nota nenhuma. Mas a gente aguarda.